É com uma atenção especial que esta cuidadora de idosos lida diariamente com moradores desta casa de repouso. Os passos ficarão lentos e exigem paciência de quem convive com a terceira idade. Funções desempenhadas por pessoas que precisam passar por um treinamento. Não é qualquer pessoa que serve para cuidar de um idoso. Porque a pessoa tem que ter uma sensibilidade acima da média, vamos dizer assim. As pessoas idosas, elas precisam ser entendidas. Muitas vezes elas não conseguem expressar o que elas estão precisando. Às vezes a gente precisa perceber por uma atitude, por um olhar, por um gesto, a necessidade que a pessoa tem. Segundo o IBGE, entre 1960 e 2010, a expectativa de vida do brasileiro aumentou 25 anos de idade e passou de 48 para 73 anos. Por isso, o mercado exige cada vez mais a qualificação de pessoas para cuidar da terceira idade. A profissão cuidar de idosos ainda não é regulamentada por lei federal. Mas um projeto já foi aprovado no Senado e agora aguarda a avaliação da Câmara dos Deputados. Após o projeto, a aprovação do projeto, a pessoa, para poder exercer a função, terá que ter maior de 18 anos de idade, terá que ser maior de 18 anos de idade, ter concluído o ensino fundamental e ter também feito o curso de capacitação. Além de ter garantidos os direitos trabalhistas e um salário melhor, para esta cuidadora, o importante é o reconhecimento do profissional. Com o cuidador, ele é especificamente treinado para trabalhar justamente com o idoso, em casas, em instituições, e às vezes trabalhar dentro da própria casa do idoso. Então, eu acho interessante porque já é um profissional especificamente trabalhado para vir nos ajudar. Este centro de aprendizagem oferece cursos gratuitos para a formação de cuidadores de idosos. Segundo a supervisora, a procura pela especialização aumentou. A questão do envelhecimento, os aspectos psicológicos, a questão das doenças relativas à velhice, que é diferente normalmente das outras doenças das pessoas mais jovens. Vem falando sobre os cuidados necessários para com essas pessoas. Então, é um trabalho desenvolvido de realmente da pessoa saber lidar e assistir melhor os idosos durante esse período que eles estão cuidando deles.